Dá uma olhada nessa placa-mãe de 12ª e 13ª geração da Intel por um preço top. A Biostar H610MH é perfeita para você que quer dar aquele up para o último chipset da Intel. Ela tem tudo o que precisa para rodar seu i3 e i5 sem nenhum problema. Ela tem uma entrada M.2 de 32 Gbps, 4 portas SATA 3 e uma conexão LAN Gigabit. Também já tem duas portas USB 3.2 G1 e mais quatro portas USB 2.0. Ela é perfeita também para builds com gráfico integrado, com uma porta VGA e outra HDMI. Não está na hora de dar aquele up da geração no seu CPU? Dá uma olhada que essa placa-mãe está com preço top, só na Terabyte. E amanhã é o último dia para eu votar na Tera no Prêmio Reclame Aqui como o melhor loja de e-commerce de informática. Dá aquela moralzinha para a gente? Olha na descrição.